Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de validação de exploits aqui do B-REC. Eu sou o Vinícius de Vieira e hoje a gente vai falar de um exploit para uma aplicação chamada Backdrop CMS na versão 1.20.0. Ela é uma aplicação que essa versão é vulnerável a CSRF, o Cross Site Request Programming, e através dessa vulnerabilidade o nosso exploit hoje vai atacar dois problemas. Primeiro ele vai tentar inserir um usuário administrador com privilégios administrativos no back-end dessa aplicação e o segundo escalar de um CSRF para um ERC, um remote com uma desequilíbrio. É isso aí, vamos lá pessoal! É isso aí pessoal, vamos lá. Eu já estou aqui na página do exploit DB, já estou com o exploit aberto. Esse é um exploit que eu mesmo submeti para o exploit DB. Como eu disse, é uma aplicação vulnerável a Cross Site Request Forgety e eu havia submetido dois exploits. E aí o pessoal do exploit DB juntou os dois exploits no mesmo arquivo e colocou como múltiplas vulnerabilidades encontradas. Então na verdade, como eu disse, são dois pedaços, ou seja, duas execuções diferentes. Então a gente tem essa primeira parte, esse primeiro HTML, que vai criar esse usuário hacker com perfil de admin dentro da aplicação. Então eu já estou logado aqui dentro da aplicação, está instalado aqui no meu localhost. Se eu vier aqui em manage user account, a gente vai ver que eu não tenho outro usuário, a não ser o meu usuário admin, beleza? Então eu vou pegar aqui esse pedacinho. Vou jogar para cá. E aí eu vou abrir esse cara. Vou só achar ele aqui. Vou abrir com o Firefox, tá? Então o conceito aí de uma requisição forjada entre site é quando eu tenho um site de domínio diferente, hospedado e outro servidor fazendo uma requisição para um outro servidor, tá? Então eu vou clicar aqui em send. Ele já deu aqui como, opa, besteira aqui, ó. Tá como exemplo aqui, não ia funcionar nunca, né? Pera aí. Vamos lá de novo. Aí, beleza. Pode sair ele aqui, não dá um send. Bacana. Ele disse que não conseguiu enviar o e-mail, tá? Só que se eu vier aqui em gerenciar contas de usuário, ó, eu já tenho usuário hacker criado, beleza? E o outro pedaço do nosso exploit, né? Que é essa parte maior aqui. O que ele vai fazer? Ele vai puxar, tá? Ele, na verdade, vai instalar um plugin, né? Um módulo dentro desse site que eu já hospedei ele aqui no meu GitHub, tá vendo? Então o que eu fiz? Eu peguei o módulo, né, válido dessa aplicação, plugin válido dessa aplicação, abri o código dela, inseri, né, um arquivo malicioso chamado shell.php nesse plugin chamado reference, empacotei e hospedei ele lá no meu GitHub porque eu precisaria fazer o upload desse cara já dentro do, né, quando eu estivesse aí explorando o CSRF, tá? Então, vamos catar aqui toda essa... Eu vou só trocar aqui em cima o endereço. Show de bola. E aí eu vou abrir esse cara lá com o nosso Firefox, tá? Antes de mais nada, vou pegar esse cara aqui, ó, só vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, que tá hospedado aqui, tá? No meu git, aqui é o pacote, é como eu comentei pra vocês, tá? Então, se eu abrir o source code dele aqui, tá? Vou dar um open aqui só pra gente ver. Ele vai ter lá dentro, ó, na verdade, você vai mostrar o Ritmi, né? Ele vai mostrar tudo aqui, né, na aplicação, mas ele tem um shell.php que eu inseri lá dentro. E aí eu vou dar aqui um send nesse cara. Beleza. Como ele tá em Ajax, ele realmente não mostra nada, tá? Ele fica assim em branco mesmo. Se eu venho aqui, eu já tenho um link salvo aqui, ó, peraí. Vou botar ele aqui. Vou botar no exploit. Aqui embaixo ele fala assim, ó, né? Pra você chamar no seu browser esse endereço, né? Que eu vou até pegar aqui, ó, o reference. Pra ficar fácil pra gente. E, ó, ele tá aqui já, o arquivo shell.php, tá vendo? Então, só eu executar comandos ali nele. Pronto. Tô executando comando na máquina, como disse ali, o exploit. Beleza, pessoal? Bom, era isso aí, né? Um exploit bem simples, né? Pra gente ver, principalmente, aí, as possibilidades, né, que um CSRF em uma aplicação não tão bem cardenizada, vamos dizer assim, a gente consegue executar. Às vezes a gente acha, ah, um CSRF é simples. Não é tão simples. A gente consegue ir, às vezes, de um CSRF direto com o remote, por exemplo, e, obviamente, nesse exemplo aqui, a gente conseguiria pegar um shell nessa aplicação, já visto que a gente já tá executando o comando no servidor. Beleza? É isso aí, minha gente. Valeu, grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.